Olá, mais uma vez estamos aqui com Primeira Opinião, hoje dia 18 de julho de 2020 e como sempre vamos falar um pouquinho a respeito do Banestado, havia prometido alguns vídeos atrás que eu faria um vídeo para falar exclusivamente do Banestado, das contas CC5, qual a importância desse caso, que foi sem dúvida nenhuma o maior caso de corrupção e de evasão de divisas do Brasil. Estima-se que na época foram invadidos no Brasil mais de 179 bilhões de dólares através das contas CC5. E como é que funcionava esse esquema? Como é que as pessoas conseguiam fazer essa evasão de divisas? Bom, geralmente o cara que tinha dinheiro sujo, advindo do narcotráfico ou da sonegação de impostos ou da corrupção através de propinas recebidas pelos políticos ou de venda de sentenças recebidas pelos altos escalões do judiciário, o que que eles faziam? Eles pegavam esse dinheiro que eles não podiam declarar, que não tinha origem ilícita, eram ilícitas, eram dinheiro sujo, então eles contratavam um cambista, um doleiro, e esse doleiro então contratava laranjas e esses laranjas, tanto no Brasil como lá no Paraguai, porque a agência do Banestado, que na época foi mais utilizada para fazer as remessas através das contas CC5, foi justamente a agência de Foz do Iguaçu, que faz divisa com o Paraguai. Então os laranjas eram utilizados, vários laranjas, várias agências, por que tudo isso? Por que muitas pessoas envolvidas? Porque quanto mais nomes, quanto mais agências, tudo complicava, ficava complicado fazer a linha, né? Fazer aquela, seguir o dinheiro, de quem realmente era esse dinheiro. Ficava quanto mais pessoas, quanto mais agentes envolvidas, quanto mais contas, mais difícil para fazer o astreamento, né? Então esses doleiros contratavam os laranjas, que não sabiam de nada, não faziam a menor ideia do que acontecia naquelas contas que estavam em seus nomes, mas que na verdade não eram deles, né? O dinheiro não era deles. E no Paraguai, os laranjas eram conhecidos como prestanombres, ou seja, em prestanomes. Esses prestanombres, lá no Paraguai, eles depositavam os dólares naquelas contas, que eram abertas em nome deles, lá no Paraguai, e quando o dono da conta, o verdadeiro dono da conta, não, o verdadeiro dono do dinheiro, precisava do dinheiro aqui no Brasil, os prestanombres transformavam os dólares em reais, através de empresas, várias velhas empresas, as fictitas, as offshores, que esse dinheiro então era lavado nesse esquema, e remetiam de volta para o Brasil, para o dono do dinheiro, o verdadeiro dono do dinheiro. E o que esse dinheiro, para que esse dinheiro servia quando ele voltava para o Brasil? Sabe para quê? Privatizações... Quem não lembra da privataria tucana? Lembra que o FHC começou a privatizar tudo? Muito bem, esse dinheiro que foi evadido pelas contas de C5, através de movimentações ilícitas, criminosas, era lavado no Paraguai, voltava para o Brasil, e aí era utilizado na compra das empresas que estavam sendo privatizadas para o FHC. E isso acontece até hoje, não foi só lá não, né? Esse esquema continua acontecendo. A privatização da água, essas privatizações que agora o Guedes quer fazer a toque de caixa, privatizando tudo, usa o mesmo esquema. Dinheiro sujo, lavado, e volta para o Brasil como investimento estrangeiro, e na verdade não é investimento estrangeiro coisa nenhuma. É dinheiro que foi roubado da gente, foi roubado de nós, do nosso sacrifício, do nosso sangue, e que volta para privatizações, comprar as empresas. Então, a importância do Banestado ainda, muita gente falando que o Banestado já foi, é coisa do passado, está desentendendo defunto? Não. A importância é justamente por causa dessas privatizações que foram feitas lá pelo FHC, e que estão sendo feitas agora, pelo Guedes, desde o governo Bolsonaro. E esses documentos vieram à baila justamente por causa de que há um brasileiro na Suíça, chamado Romulus Maia, que é o editor-chefe lá do canal, do YouTube, do portal, do site, chamado Duplo Expresso, e ele conseguiu o acesso a esses documentos originais lá na Suíça, onde ele vive. E já está disponibilizado na internet, todo mundo pode ver, todo mundo pode ler, e entender um pouquinho mais. A época, todo o procedimento de levantamento, de busca, de encontrar provas, foi feito pelo delegado federal, chamado Delegado Castilho, e pelo procurador Antônio Celso III. Esses dois é que ficaram realmente responsáveis pelas diligências da operação do Banestado, das contas CC5. Mas, infelizmente, na época elas foram enterradas. Daqui a pouco eu vou botar um videozinho aí do senador Roberto Requin, que vai falar, vai denunciar, vai fazer a denúncia, de que a época, quando ele gravou esse vídeo lá no Senado Federal, já se faziam 10 anos que o Banestado, o caso do Banestado estava enterrado. Ninguém foi indiciado, ninguém foi preso. Houve algumas poucas prisões, mas tudo peixinho pequeno, tudo esbagrinho. Os tubarões estão livres até hoje. Estão no poder, tanto no poder executivo, como no legislativo, como no judiciário, grandes empresários, enfim, parece que nada aconteceu. Parece que tudo foi... que eles agiram da melhor maneira possível, que eles foram muito solistas, muito legais, muito certinhos. Na verdade, são criminosos, criminosos de grande vulto, de grande monto. Não são ladrão de galinha, não. Eles meteram a mão nas nossas divisas, nas nossas riquezas, e depois ainda, por cima, usaram esse dinheiro ilícito, roubado, para comprar as estatais privatizadas pelo FHC na época e agora pelo Bolso e pelo Guedes. Bom, então, rapidamente, o que é a gente poder dar uma fechadinha aqui, rápida, nessa explicação. Depois de tudo isso que aconteceu, dessas divisas evadidas e tudo mais, foi criada a lei 9.613 que transformou a lavagem de dinheiro em crime e com possibilidade de prisão de 3 a 10 anos, né? E não só para o laranja, não, tá? O laranja, até então, era só o laranja que era preso. Continua sendo só o laranja, mas pelo menos tem uma lei que se o cara, o grandão, o dono da bufunfa, do dinheiro roubado, do dinheiro ilícito, sujo, for pego e preso, ele também irá amargar os 3 a 10 anos de prisão, né? Isso foi os criminosos que colaboraram com a justiça, os que colaboraram com a justiça poderão ter a pena amenizada, a tal relação premiada, né? Pode reduzir um pouquinho a pena desses cidadãos. Bom, vamos para o vídeo do senador Roberto Lequião, vocês vão ouvir lá a denúncia que ele vai fazer, ele vai até explicar um pouco, eu acho melhor melhor esse caso do Banestado, como ele começou, e quais foram os trâmites, quais foram as tramóias da época, e depois eu volto para falar, para fazer um fechamentozinho, tá bom? Vamos lá para o vídeo do senador. presidente, quer aproveitar este clima justiceiro que faz arder em Santa Íra os corações dos que levantam as bandeiras do civismo e da luta contra a corrupção para lembrar o maior escândalo, o escândalo-mãe de todas as vergonhas e malfeitos recentes. Vou relembrar aqui o caso Banestado, devassa feita entre os anos 66 e 2002, época em que, como se sabe, o tão hoje indigitado Partido dos Trabalhadores era oposição. e o PSDB, PMDB, PTB, PFL, agora DEM, era o governo. A investigação do caso Banestado, intitulada no âmbito policial de Operação Macuco, foi a maior investigação criminal do país de todos os tempos e a precursora de outras grandes operações que se sucederam nas gestões do presidente Lula e da presidente Dilma. O caso Banestado começou na Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a partir de uma denúncia do meu governo, através do meu presidente do Banco à época, Heitor Wallace Espínola, de Melo e Silva, sobre o uso irregular das contas CC5 do Banco, conforme menção no relatório final da CPI dos Precatórios, da qual eu fui o relator, tendo a época contado com entusiasmo e a colaboração do procurador da República, Celso III. O inquérito Mãe, o inquérito 207 de 98, DPF Foz do Iguaçu, foi presidido pelo delegado federal, José Castilho Neto e sua equipe de policiais federais, composta, dentre outros, pelos peritos criminais, Renato Barbosa e Eurico Montenegro. Em diligências realizadas em Nova Iorque, Estados Unidos, por quase seis meses, com auxílio do FBI e do Ministério Público Distrital, local, foi quebrado o sigilo bancário de 137 contas correntes da extinta agência Banestado naquela cidade, contas que tinham como procuradores os principais doleiros brasileiros, esses mesmos que estão hoje aí enredados na operação Lava Jato. Com isso, descobriu-se, num primeiro momento, o desvio e a evasão de divisas brasileiras num montante de 30 bilhões de dólares, o que possibilitou aos investigadores traçarem o que se chamou à época o mapa da corrupção brasileira. Como o prosseguimento das investigações, os desvios de dinheiro de evasão de divisas revelaram-se ciclópicos, chegando à fantástica soma de 124 bilhões de dólares. Esta quantia jamais apurada em qualquer outro escândalo nacional envolvia como beneficiários finais, nomes coincidentes com os integrantes da alta cúpula do empresariado e da política nacional, à época, em especial, políticos ligados ao PSDB, entre outros. Como não se ignora, e se se ignora porque a omissão é seletiva e altamente conveniente, o período da investigação da CPI foi dos anos de 66 a 2002. Com isso, o rastreamento do dinheiro no exterior foi interrompido e nunca mais retomado. Interrompido por quê? Porque o delegado Castilho, no início do governo Lula, por ordem do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi afastado das investigações e outro delegado assumiu a presidência do inquérito. Em consequência, a prova criminal ficou prejudicada, pois crime financeiro tem a sua materialidade delitiva no dinheiro e o seu rastro também, sem o que não há prova hábil para condenação. Ao invés de prosseguir o rastreamento do dinheiro evadido para chegar aos verdadeiros protagonistas do esquema criminoso, estranhamente, o novo delegado, com aval do diretor-geral da Polícia Federal, optou por apenas investigar em território nacional, através da operação policial chamada Farol da Colina, e passou a investigar os doleiros responsáveis pela operação. 70 doleiros foram presos, com alta repercussão midiática, inclusive Alberto Youssef. Mas, sem qualquer efeito prático, postais crimes continuaram a ser praticados, como há de se ver nos escândalos posteriores. Os processos foram, em sua maioria, presididos pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba. No entanto, ou geraram absolvição por falta de provas, ou prescreveram por inércia da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nos inquéritos do caso Banestado, o doleiro Alberto Youssef foi indiciado ao menos cinco vezes, tendo sido condenado pelo menos em um deles. O banco de dados com indícios criminais elaborados à época serviu de base durante dez anos subsequentes para o fomento de todas as grandes investigações de crime financeiro no Brasil, incluindo a Operação Lava Jato. Este, o grande legado do trabalho do delegado Castilho e do promotor Celso III e suas equipes. O legado do Banco de Dados, o desvendamento do caminho do dinheiro, do modus operandi, a revelação dos nomes e sobrenomes dos notáveis que desviaram a valores da época 124 bilhões de dólares, muito mais que as reservas cambiais do Brasil então. Especulou-se muito porque o falecido ministro e advogado de tantas causas, Márcio Tomás Bastos, que efetivamente mandava na Polícia Federal, mudou o delegado que presidia o inquérito e os rumos da investigação. O ex-ministro não está mais entre nós. deixamos de lado, portanto, as perguntas sem respostas possíveis. Senhoras e senhores senadores, com toda certeza, se o inquérito presidido pelo delegado Castilho e acompanhado de perto pelo procurador Celso III tivesse se completado com o rastreamento do dinheiro no exterior, não teríamos os escândalos que se sucedem ininterruptamente na última década. Porque o inquérito mãe, o ponto de partida para desvendar toda a trama da corrupção no país, foi abandonado. Por quê? Porque nunca se seguiu o rastro dos 124 bilhões de dólares desviados para o exterior. Como investigar os desvios de hoje sem retomar as investigações do delegado Castilho e do procurador Celso III. Lá estão os fios da meada. Lá estão os nomes, todos os nomes, a nomenclatura toda com cá. Lá está a tecnologia da corrupção, da fraude, do roubo, da sonegação, da malversação, da propina, dos trambiques, das concorrências e compras viciadas e superfaturadas. Lá estão Alberto Youssef e os 70 doleiros. Lá estão as delações premiadas que logo em seguida foram traídas pelos delatores. Nada, por mais espantoso que se apure hoje, é novidade frente àquela desditosa investigação. Tenho convicção que, enquanto a operação macuco não for retomada, continuaremos esse cansativo e inútil trabalho de carregar pedras até o topo da montanha para vê-las em seguida despencar e tudo recomeçar. Por fim, uma notícia que confirma a seletividade das determinadas operações de combate à corrupção. O jornal Gazeta do Povo de Curitiba noticiou, nos dias 27 e 28, domingo e segunda-feira passados, que a delação devidamente premiada de Alberto Youssef sobre corrupção no governo de Jaime Lerner sumiu do processo, escafedeu, evaporou-se, criou asas, ninguém sabe, ninguém viu, e não foi homologada pela Justiça quase 13 anos depois. Tão simples assim, a delação de Alberto Youssef no caso Coppel Ovepar, onde os meliantes levaram mais de 150 milhões de reais da empresa paranaense de energia, envolvendo figuras de proa do então governo estadual, sumiu do inquérito. noticia a Gazeta que a duras penas tenta-se reconstruir a delação do doleiro. Mesmo que quisesse, não encontraria um epílogo à altura do desmonte das investigações do Banestado do que esta informação sobre o desaparecimento da denúncia de Youssef no escândalo Coppel Ovepar. E espero que todos os que se levantam contra a corrupção e os corruptos fiquem indignados como eu diante da impunidade do caso Banestado e diante do sumiço da delação desse tão famoso e até mesmo cultuado personagem chamado Alberto Youssef. Por fim, ao delegado Castilho, aos peritos criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro e ao procurador Celso III, minhas homenagens pelo pioneirismo das investigações de lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, fraudes fiscais e corrupção. Operação Macuco foi lá que tudo começou. Aliás, uma pergunta para o ministro Cardoso e para a Polícia Federal. Por onde anda o delegado afastado Castilho Neto? Um adendo a título de informação para esse plenário, tenho insistentemente deixado claro através da internet que no meu gabinete mantenho os três grossos volumes com a nominata e o valor do dinheiro mandado para fora através das CC5. Ninguém se interessou. Nem da CPI instalada no Congresso Nacional, nem da imprensa brasileira. E eram 124 bilhões de dólares, senador Capi, mais do que as reservas brasileiras à época. Como se vê, temos todo um processo seletivo. E em cima dos escândalos atuais, que também não são pequenos, se tenta entregar a Petrobras, acabar com o PNDS e privatizar de cima a baixo a República Brasileira. Com todo prazer, senador Capi, lhe concedo uma parte. Não tem som. Houve punição? Algumas pequenas punições, ridículas punições. Mas, quando se abandonou a investigação do rastreamento no exterior, se abandonou à procura da materialidade do crime. E no crime financeiro, não sabendo onde está o dinheiro e o seu caminho, ninguém pode ser condenado. E eram 124 bilhões de dólares, mais do que as reservas do Brasil. E, além disso, eu tenho no meu gabinete esses nomes. Por que o raio da imprensa brasileira não se interessa por isso? na verdade, o procurador tem essa documentação que foi encaminhada pelo procurador Celso III à época. O que eu tenho é uma cópia da documentação da procuradoria. Oficialmente? Seria interessante, não é? Mas, mais do que ao procurador geral da República o destino desses 124 bilhões de dólares, devia endereçar essa imprensa investigativa que levanta infâmias e calúnias todo dia, sem nenhuma base contra políticos em exercício no momento? Por que não se interessam pelas provas documentadas da Operação Macuco? Insisto, eram 124 bilhões de dólares. Não sei se o senador Aluísio se recorda, as nossas reservas não chegavam perto disso. Aquela época não chegavam perto disso. E isso tudo foi abandonado. E o modus operandi é o mesmo modus operandi que continuaram usando empreiteiros e políticos corruptos. E os empresários brasileiros são negadores que desviavam esse dinheiro. Então, o que eu estou tentando dizer agora é que a Procuradoria Geral da República devia se interessar por isso. Estou tentando dizer que não existe imprensa investigativa, existe imprensa de ocasião, trabalhando em cima de interesses muito claros que são os interesses dos seus financiadores. Não há um interesse concreto pela moralização do Brasil. Agora, eu acho que eu vou acatar a sugestão do senador Capiberib. eu vou determinar ao meu gabinete que façam uma cópia digital dessa documentação e vou enviar ao ministro Cardoso, ao procurador Janot e à imprensa, de forma geral, vou pôr na minha página na internet. Mas, veja, eu tenho reiterado que existe, que o procurador Celso III tem esses documentos e que eu tenho cópia no meu gabinete. ninguém se interessa pelo destino de 124 bilhões de dólares. Presidente, agradeço a tolerância com o tempo e fiz a denúncia que eu achava necessária a ser feita nesse momento. Então, esse foi o vídeo do senador Roberto Lequimão, vocês viram, ele explicou muita coisa, está indignado, ele continua indignado até hoje, ele participou, inclusive, de um programa agora recente lá no canal do Romulo Zumaia, no Duplo Expresso, e reiterou, não só ele, ele participou, o delegado Castilho participou e o procurador Antônio Celso III também. E eles deixaram bem claro que, à época, eles foram impedidos de continuar com as investigações. O delegado Castilho, inclusive, foi ameaçado de ser demitido, de ter o cargo dele exonerado, de ser exonerado do cargo dele. na época, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, do governo do Lula, do PT, infelizmente, mandou o delegado Castilho voltar, sei lá, ele estava lá em Nova Iorque, fechando o circuito do dinheiro, para entender e para encontrar realmente os verdadeiros donos daquele dinheiro, mas ele foi impedido. E o PT pegou tudo isso, enterrou, sentou em cima, usou para fazer chantagem de vários políticos de outros partidos, de vários empresários, enfim. Foi usado como uma arma de muito mau gosto que, ao invés de ser ajudado para ajudar o Brasil de verdade, fazer com que o Brasil estivesse mais, condições de se reerguer, sair dessa coisa de estar sempre na mão dos ianx, ianx em geral, poder ter realmente essa soberania garantida. Mas não foi assim. Vamos ver agora. Lula finalmente resolveu pedir lá os documentos na Suíça também, inclusive os documentos originais da Odebrecht. Vamos ver se isso vai ser usado para o bem do Brasil e do povo brasileiro ou se Lula também vai querer fazer uso próprio, só em benefício de si mesmo. Espero que não. Mas vamos lá, vamos encerrando por hoje. Eleição sem Lula continua sendo fraude, liberdade mesmo que tardia, referendo a revogatório já para revogar todas as medidas do regime Temer e Bolsonaro e ianx que hão valeu, passau.